Olá, gente! Boa noite! Bom, todos sabem, meu nome é Adriana, né? Recentemente aí formada no curso de Ciências Biológicas pela Universidade Anhanguera, em Santo André. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tráfico de animais, né? E também da importância que o zoológico tem referente a esse assunto, né? E pra falar comigo eu vou convidar a doutora Jennifer, tá? Mas por enquanto a gente tá fazendo um teste. Olá, Heitor! Boa noite! Tudo bem? Um beijo, meu querido! Eu vou... A gente tá fazendo um teste aqui, então vocês dão uma seguradinha aí pra gente ver se tá tudo em ordem, tá bom? E daqui a pouquinho eu já converso com vocês, tá? Aguentem as pontas aí, eu já volto. Bom, gente, eu já convidei a doutora Jennifer a fazer um teste aqui, tá? E aí, eu já volto. 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 E aí, a doutora Jennifer aqui, né? A gente tá em teste, mas coisa ao vivo é assim mesmo que funciona, né? Mas como a gente, nosso horário tá marcado aí só pras sete horas, a gente quis entrar antes pra ver se tava tudo em ordem, pra que nada saia errado, tá bom? É... Vamos aguardar aí o pessoal chegando. É... Por enquanto, a gente tem três pessoas aqui. Quem tá aqui na sala? Dá um oizinho aqui pra mim. O Heitor tá aqui. Quem mais tá aqui? Oi, Eric. O Eric chegou. Quem mais? Que mal, meu querido! Um beijo, beijo pra você, sua família. Obrigada por tá assistindo. A gente tá aguardando... Oi, Heitor! A gente tá aguardando aqui a doutora Jennifer entrar. Né? A gente vai falar aí um assunto muito importante. Gente, o Ronald que tá aqui, o Ronald trabalha com a gente lá na... Trabalha no Zolo de São Bernardo, na Prefeitura de São Bernardo também com a gente. É uma pessoa incrível que sempre tá lá, né? Sempre disponível a ajudar todo mundo. Então, obrigado por tá participando aí com a gente, viu, Ronald? Deixa eu ver aqui se a doutora Jennifer já está a postos. Opa! Retornou. Quem mais tá aí? Oi, Jennifer! Já convidei a doutora Jennifer. Só tô aguardando ela me... Olá, doutora Jennifer. Já convidei a doutora. Vamos ver se ela consegue aceitar aí. Fomos? Deixa eu posicionar ele aqui. Que bom que conseguimos, não é? Né? Acho que dá pra ver, né? Eu acredito... Ah, dá sim. Tá perfeito. Então tá ótimo. Alguns contratempos, não é? Né? Parece que tudo nada que funciona... É, exatamente. No dia nada funciona, né? Verdade. Verdade. Bom, gente, vou esperar a galera entrar um pouquinho, né, doutora? Claro. Mas, ó, adiante não, gente... Não precisa de quebrar de doutora, por favor. Ah, eu sei que você não gosta. Eu sei que você não gosta. Mas é um respeito que você sabe que a gente tem por todo esse conhecimento incrível que você passa pra gente. E esse carinho e essa humildade que você tem de todos os dias passar pra gente. Então eu só tenho que agradecer, né, de todo o meu coração. Então, primeiramente, por você ter aceitado participar dessa live, né, e é uma coisa muito importante, é um assunto muito importante. E a nossa universidade, a Anguera, aí disponibilizou a página pra gente estar falando sobre esse assunto, né? E eu quero agradecer demais, do fundo do meu coração, por você ter aceitado esse convite. Imagina, Adriana, eu acho que o prazer é todo meu. Eu gostaria, inclusive, de agradecer o convite. Eu acho que falar do nosso trabalho, o trabalho que a gente faz com amor, com orgulho, a luta que a gente tem todo dia, na verdade, é um prazer, né? Eu acho que a gente disseminar esse tipo de informação, discutir esse tipo de coisa, tentar mudar um pouquinho a mente das pessoas, isso é super importante, né? Então, quando a gente tem um espaço assim, a gente tem essa oportunidade, a gente tem que abraçar mesmo. E é o nosso papel, né? O papel de todo biólogo, veterinário, de todo pesquisador, é disseminar a informação correta, né? É discutir esses aspectos, fazer as pessoas pensarem. E toda vez que a gente tem esse tipo de oportunidade, eu acho que é muito válido, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida, doutora, ainda mais agora nesse, é um assunto que tá tão em alta, né? O que nós vamos falar aqui hoje, é um assunto que tá tão em alta, de imensa importância. E a gente percebe que muitas pessoas não têm, às vezes, o conhecimento de, ah, o que é um animal ilegal? Aquela vozinha que tem aquele papagaiozinho na casa dela há tantos anos, mas o meu bicho é ilegal ou não é? Então, eu acho que é muito bom a gente esclarecer. E, às vezes, as pessoas não entendem que elas estão, de fato, contribuindo com o tráfico de animais. E a consequência por trás de tudo isso, né? Mas é um ato inocente, até que certo ponto, mas, às vezes, aquela vozinha fez inocentemente. Mas a gente teve várias histórias aí, recentes, que aconteceu, inclusive, lá, né, doutora? A doutora vai contar pra gente. E, assim, é bem complicado essa situação. E eu acho que é importante, é como a doutora disse, né? Como a Jennifer disse, ela não gosta de chamar ela de doutora. Com muita formalidade, né? É, verdade. Mas, como você mesmo disse, é importante que as pessoas saibam, né? O que acontece com esses animais quando elas cometem esses atos inocentes, né? Que, supostamente, elas acham que é, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que, assim, a nossa parte em divulgar a lei, né? Em divulgar o quanto isso é impactante, né? O quanto esses animais sofreram pra chegar nesse cliente final, né? Na sua casa, né? A gente tem dados que são... Eles não são muito precisos, né? Na verdade, assim... O último relatório de 2001, né? Um relatório super antigo, mas super completo. E, assim, eu tava até lendo sobre esse assunto pra poder pautar um pouco melhor pra gente hoje nessa conversa, né? E a grande problema no Brasil é que, pra levantar esses dados, é muito complicado, né? Se você for ver os dados de tráfico do Brasil hoje, que foi levantado em todos os institutos e tal, parece ridículo. Ai, mil e duzentos animais. Daí você fala assim, calma. Como assim, só mil e duzentos animais foram resgatados no tráfico, sendo que, sei lá, só no zoológico que eu trabalho, eu recebi essa semana 30, né? Esse número não tá batendo, né? E, na verdade, existe essa... Não tem essa exatidão de dados. Por quê? Porque são várias agências trabalhando, todas pelo bem comum, todas pra combater o tráfico de animais silvestres, só que esses dados não são compilados, né? Então, sei lá, o IBAMA tem um número, né? Daí você tem todas as polícias militares com outro número, daí você tem os zoológicos, os CRAS, os CETAS, você tem todas as GCMs ambientais, que muitas vezes estão restritas à municipalidade, então esses dados não são transmitidos pra Ministério Federal, esse tipo de coisa. Então, assim, os dados que a gente tem compilados são poucos, mas a realidade a gente vê que é muito pior, né? Isso é preocupante. Porque a gente não sabe nem de pé a gente tá no nível de tráfico mundial, né? Em quantos nossos bichos são retirados da natureza, o quanto isso é impactante, né? O quanto a gente tá acabando com a nossa fauna, né? Verdade. E como, né? A gente vê isso todos os dias. Às vezes as pessoas não têm noção de tão grande que é esse impacto causado através do tráfico, né? A gente sabe que o tráfico de animais aí, ele é o terceiro, se eu não me engano. Não é isso, Diego? A gente perde pra drogas e armas, né? Exatamente, né? Então, pra ver a grandiosidade de tudo isso, né? E assim, o dinheiro que envolve esse tráfico de animais silvestres, né? Ele é muito alto. Estima que tá em torno de 3 bilhões anuais, né? Então, é uma soma exorbitante, né? E eu acho, assim, super interessante a gente comentar. A gente vai comentar principalmente do tráfico, mas acho que a gente vai falar um pouco do zoo e tudo mais. Mas, assim, muitas pessoas têm uma visão, assim, um pouco romântica do tráfico de animais silvestres. Então, elas acham, assim, ah, não, isso é coisa de estrangeiro, né? Que vem... ...a ver com esse tráfico de animais, né? Quando, na verdade, 70% dos animais que são retirados da natureza no Brasil são pro consumo do brasileiro, né? Então, a culpa é nossa, assim, né? As pessoas têm essa coisa de vamos tirar a minha responsabilidade dessa história, né? Quando, na verdade, grande parte desses animais são pro brasileiro ter em casa, colecionar, esse tipo de coisa, né? Doutora... Doutora Jennifer caiu. Doutora? Doutora? Eu acho que a doutora Jennifer caiu, mas eu já tô... Falha? Olá, Jennifer. Tivemos uma falha técnica, né? Tivemos uma falhinha técnica. Mas já voltamos. Mas já voltamos. Desculpa. Imagina. Não tem problema nenhum. É. Essas coisas acontecem. Coisa ao vivo é assim mesmo. E é muito gostoso, porque dá pra gente ter esses momentos também, mesmo que seja, né? Momentos aí ruins, um tanto quanto ruins, que começa a cair. Mas é bacana também, porque a gente não interrompe e vamos que vamos. E a galera tá entrando ainda. Então, dá tempo da gente esperar o pessoal entrar, né? O pessoal entrar pra gente poder... Eu acho que a gente vai fazendo essa discussão gostosa, que eu acho que todo mundo é importante a gente saber o papel disso. Eu acho que muitas coisas, assim, mesmo na nossa lei, quem sou eu pra criticar a nossa lei? Mas, assim, a gente tem diversos problemas relacionados ao tráfico de animal, que vem desde os problemas sociais, né? Até as leis, né? Então, normalmente, o que acontece? A primeira pessoa envolvida no tráfico é aquela pessoa que tem uma condição social muito difícil, né? Que é o cara do Nordeste, do Norte, do Pantanal, em que ele vai usar essa troca de animais como um meio de sustentar a família. Ele não teve acesso à educação, né? Então, ele não tem a mínima ideia do impacto, da responsabilidade do que ele tá fazendo, e ele ganha muito pouco, né? Então, assim, na verdade, assim, o que você tem? Você tem várias fases do tráfico, né? Então, a primeira, que é esse cara da zona rural, que não teve acesso à educação, que tem uma família pra sustentar, ele vai ganhar, dependendo do animal, R$2,00, R$5,00, com muita sorte, né? Então, o que acontece? Tem uma desvalorização desse animal, porque lá ele ainda tem um grande número desse animal ali na região e tudo mais. Só que, assim, quando esse bicho vai ser vendido, ele vai valer R$400, R$1.000, né? E a pessoa, os intermediários, cada vez mais eles vão ganhar, né? O grande polo de tráfico no Brasil é Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, grande parte no Sudeste. E esses, você vai ter intermediários no caminho, né? E a pessoa que ganha mesmo dinheiro tá aqui, principalmente no Sudeste. E essa pessoa não tá preocupada com os animais que ela perde no caminho, né? Aquilo lá é um produto, né? É, ah, eu pago R$100,00, se no final der errado, tudo bem. Então, a grosso modo, sempre a gente fala que, assim, de 10 animais que foram retirados da natureza, só chega um no destino final, né? Então, na verdade, eu gosto de colocar uma coisa que parece bem dura pras pessoas, mas, assim, cada vez que você coloca um animal ilegal dentro da sua casa, você matou nove, né? E isso tá nas suas costas, sim, né? Parece assim, não, mas, pelo amor de Deus, eu fiquei com dó do bicho, ou sempre foi meu sonho. Nós temos outros caminhos, né? Que a gente pode discutir, que não é aqui dizer se a pessoa deve ou não ter o animal em casa, se o animal silvestre deve ser mantido em casa. Isso é uma discussão também válida e longa, mas, assim, nesse meio tempo, um animal ilegal, você matou nove, né? E isso tá na sua conta, sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida, com toda certeza. Bom, eu queria dar boa noite aqui pra algumas pessoas, a Cileide. Olá, Cileide, seja bem-vinda, Gleice. Tudo bem? Olá, Douglas, Adar, assistindo também aqui com a gente. o Adson, Beatriz, Beloto, que saudades de você, minha linda. Como é que vocês estão? Muitas saudades, viu? A Bia Galassi também tá aqui, a Andressa, Tamara, Marina, uma galerinha aí entrando. Bia, muito obrigada. Eu espero que vocês estejam bem. A Bia, a Bia aí, a esposa do Ariel Milani, né? Um grande paleontólogo e a gente tem um carinho muito grande e obrigada por assistir, viu? Um grande beijo pra vocês, tá? Acho que é um assunto bem bacana pra gente estar discutindo e com certeza todas as pessoas que estão entrando, eu tenho certeza que são pessoas que querem contribuir de alguma maneira, disseminando as informações que a gente vai passar aqui hoje, né? E eu acho muito bacana isso. Então, muito obrigada a todos que estão entrando aí. Muito obrigada mesmo. Eu acho que a gente já pode começar a conversar um pouquinho, né, Jennifer? Vamos começar falando um pouquinho de você. Como é que foi essa coisa assim de eu quero ser bióloga, eu quero me tornar uma profissional pra trabalhar com a vida num todo. Como é que foi isso, assim, pra você? Ah, isso, assim, eu acho até sacanagem porque pra mim foi muito natural, né? Então, assim, desde pequena eu sempre tive uma curiosidade muito grande a respeito da vida, né? Então, pra mim, assim, eu tive uma dificuldade de escolher qual área das biológicas eu escolheria. Eu cogitei medicina, medicina veterinária, todas essas áreas, né? E no final eu fui a mais conservadora possível porque eu falei assim, ah, biologia, né? Por quê? Porque biologia estuda tudo, né? Se eu fosse fazer medicina, só estudaria o corpo humano. Se eu fosse fazer veterinária, seriam só os animais, né? E como eu sempre tive um interessante, interesse grande por genética, essas coisas, e é universal, né? Eu falei assim, nossa, biologia é desde planta, fungo, o ser humano são os animais e isso me encantava, né? Me encanta ainda bem, né? Que é por isso que a gente gosta, assim, a gente trabalha, mas tem que amar o que a gente faz, né? Eu acredito que essa é uma das melhores coisas da vida, né? É verdade. E daí eu optei por fazer biologia e acho que foi o caminho certo, né? Eu acho que combina muito com o meu perfil, né? Embora a biologia é tão desafiadora todos os dias, né? Porque é uma área tão ampla que a gente não consegue entender e conhecer todas as áreas e às vezes a gente até se sente mal, né? Acho que todo biólogo passa por aquela piadinha Ai, que animal é esse? Eu não sei. Ué, você não é biólogo, né? Que planta é essa? Ai, não conheço. Nossa, mas você não é biólogo. Gente, a diversidade da vida, o número de espécies, esse tipo de coisa, Gostaríamos muito de conhecer tudo, mas é quase que humanamente impossível, né? Então, acho que a gente vai sempre trabalhando no que a gente pode ajudar e tal, mas não tenho dúvida que foi uma escolha acertada, né? Eu já passei por algumas outras áreas nessa vida, assim, e agora eu vim trabalhar com animais e com meio ambiente. Eu acho que, assim, o ser humano, assim como os animais, ele é uma pessoa plástica, né? Adaptável e a gente tem inúmeras capacidades que nem a gente acredita, né? Que, às vezes, você fala assim, não, mas se você escolheu trabalhar com células, você tem que trabalhar com células o resto da vida. Se você escolheu trabalhar com zoologia, você tem que... Não, gente! A gente tem capacidade e tem amor para trabalhar com inúmeras áreas, né? E eu acho que é exatamente isso que aconteceu. Eu acho que é o que torna a biologia tão mágica, né? E tão apaixonante. A gente, por falar, são tantas áreas. 88 áreas, né? Para a gente seguir aí inúmeras possibilidades, né, Jennifer? E eu acho que todo biólogo é encantado com isso, né? É, e 88 áreas determinadas, né? Que são muito mais, né? Cada uma tem a sua subramificações, né? Exato. Eu sou bióloga formada pelo Mackenzie, né? Eu me formei em 2003. Logo, eu já comecei a seguir carreira acadêmica. Eu entrei no mestrado no departamento de patologia na veterinária da USP. Por coisas da vida decorrer, a gente acabou mudando o laboratório de departamento. Então, eu era aluna do ICB da USP. Eu defendi meu doutorado em 2009, né? Eu trabalhei grande parte da vida com biologia molecular e parasitologia. Ainda fiz um pouco de pós-doutorado com tripanossoma de aves e tudo mais. Dei as minhas andadas, trabalhei um pouquinho no Butantan, trabalhei um pouquinho ali, um pouquinho com qualidade e tudo mais. E acabei vindo parar no zoológico de São Bernardo, né? Que eu trabalho desde 2017. Foi realmente um desafio e foi muito apaixonante, né? Eu acho que quem trabalha ou quem já conhece o nosso trabalho não consegue não se apaixonar e não respeitar. E eu estou puxando isso, essa sardinha, para toda a equipe. Isso não é mérito meu. Na verdade, eu estou há muito pouco tempo lá. Eu acho que o Marcelo, que é o Marcelo da Silva Gomes, o doutor Marcelo, para muitos, né? Ele vem trabalhando... Ele está há 25 anos na prefeitura e ele vem trabalhando numa linha há mais de 10 anos, em que ele colocou uma missão, colocou um legado para o zoológico, que é trabalhar com a fauna local. A gente está no município de São Bernardo, 40% de Mata Atlântica. A gente tem uma fauna que precisava de atendimento, né? A ação antrópica é grande responsável por isso. Quando eu falo a ação antrópica, para quem não são os biólogos, eu agradeço todo mundo que está assistindo a gente. Exatamente a ação humana sobre a natureza, sobre esses animais, né? Então, muitos deles são vítimas de nós mesmos. E quando eu digo nós, eu não estou falando só do meu amiguinho, não. Eu estou falando de todos nós, inclusive eu, né? A gente que gasta energia elétrica, que anda de carro e tal, todos nós estamos influindo, que moramos na casa que um dia já foi desses animais, estamos influindo de alguma maneira, nem sempre positiva, muitas vezes negativa. Então, a maioria dos animais que são atendidos no zoológico, eles são vítimas, alguns do tráfico, sim, mas nós temos aqueles animais que são acidentados. E o que é o acidentado? É a ave que bateu num vidro, porque você queria fazer uma casa toda de vidro no meio do mato e você não se deu ao trabalho de colocar uma faixinha ou fazer algum tipo de cor para que as aves não batessem, né? É o animal atropelado, porque você está andando, eles precisam circular, a gente está cada vez comendo, né? A região em que eles moram, então esse animal é atropelado e ele precisa de um atendimento, ele precisa de um cuidado. Daí a gente pode falar dos animais vítimas de serol, né? E esse é um recado que eu faço, assim, gente, por favor, né? Se você tem filho, tem neto, tem criança, por favor. Oriente, assim, linha chilena, serol, tudo isso, a quantidade de animais que são vitimados, que perdem asa, que perdem patas e que perdem a vida por causa dessa atitude, é enorme, né? E daí você tem você tem os animais vítimas de cachorro e gato, né? Então, isso é outra responsabilidade nossa, né? Faz parte de quem é o tutor hoje em dia, né? Antigamente a gente chamava de dono, proprietário, mas o tutor desse animal doméstico, ele tem que controlar a situação desse animal. Então, esse animal tem que ficar dentro da sua residência, ele não tem que ter acesso a área de mata, esse tipo de coisa, ele não tem que ter acesso à rua para poder, exatamente, atacar um animal silvestre e acabar com a vida desse animal, né? Então, a missão do zoológico de São Bernardo, né? É atender a fauna da Mata Atlântica local, né? E isso vai, grande porcentagem desses animais que são recebidos são aves, né? A gente tem uns 80% que são as aves e a gente também cuida não só da estação antrópica, mas a gente tem também alguns casos que são os filhotes, né? E os filhotes tem uma parte de filantrópica, óbvio, né? O filhote que caiu do ninho porque uma árvore foi derrubada ou porque o gato atacou o ninho, esse tipo de coisa, o cachorro, né? Então, grande parte desses animais também são filhotes, né? A gente tem uma temporada aí pela frente, a Adriana vai estar junto com a gente aí pra cuidar de filhotaiada de tudo, que vai desde aves, muitos gambás na nossa região, pequenos mamíferos e tudo mais. Então, a missão do Zoológico de São Bernardo é exatamente essa, é ajudar a fauna local e isso entra também porque a gente é um zoológico, né? Então, esses animais, o que acontece? Nós recebemos uma quantidade de animais por ano, né? Esses animais são tratados, eles são cuidados, a gente infelizmente tem animais que já chegam numa situação em que não dá pra fazer nada, em que eles vêm a óbito, que deve estar em torno de 30, 35%. Nós temos aqueles animais que se recuperam completamente e esses animais podem retornar à natureza depois de tratamento e todo esse retorno à natureza é feito com cuidado, com avaliação técnica. eu não posso soltar bicho que não é da região aqui, o bicho que foi pego em tal lugar vai ser solto em tal lugar. E nós temos aqueles animais que se recuperam, mas eles não ficam 100% aptos, né? Que é uma ave que não voa mais ou que perdeu uma pata, é um animal que não consegue mais se adaptar à natureza porque não sabe se alimentar, ele se acostumou muito bem ao trato humano, então animal que ficou manso, esse animal não é apto para soltura, animais que não são da região, é óbvio, né? Não dá para soltar o que não é daqui. Então, a gente tem esses quase 33% de cada coisa, o óbito, a recuperação e devolução para a natureza e os animais que não podem ser soltos, né? E daí chega até essa discussão sobre zoológicos, né? Daí as pessoas pensam assim, ah, não pode ser solto, vai fazer o quê? No nosso caso, vai para o zoológico. Para quê? Para servir para a educação ambiental, né? Para as pessoas poderem admirar as exuberâncias da natureza, acho que também a gente não pode ser hipócrita e achar que todo mundo tem condições de ver os bichos na natureza, de sair por aí, né? É importante para as crianças muitas vezes conhecer a fauna local, o animal que mora no nosso quintal, né? Tem gente que nunca viu um gambá, nunca viu uma anta, né? E assim, a criança a gente conhece cinco espécies de lagarto da Austrália e não conhece uma irara, que é o animal que vive ali na cidade dela, né? E assim, isso é lógico, vem de uma falha toda da educação, que quem sou eu para criticar, mas desde criancinha a gente aprende o elefante, a tartaruga, o tigre e o leão. Ninguém aprende a lontro, a irara, a arara, né? Então, assim, esses animais são interessantes para você usar para as crianças conhecerem quem são os animais que elas têm que proteger também, né? Você não protege algo que você não conhece, né? Então, isso é super importante. E daí entra o papel do zoológico, né? A nossa coleção tem uma função, né? Assim, as pessoas têm uma visão muito limitada de zoológicos em que acham, isso já foi no passado, eu não vou ser, assim, hipócrita de falar que isso nunca exigiu, que as pessoas vão na natureza, retiram os animais na natureza para ganhar dinheiro em cima deles, quando, na verdade, muitos animais não tinham para onde ir, não tem, todos os animais que foram retirados de circo, não é o caso do Zoológico São Bernardo, mas todos os animais que foram retirados de circo, retirados de lugares inapropriados, eles foram encaminhados para o zoológico, né? E o zoológico ficou com essa responsabilidade de cuidar desse animal comportamento e tudo mais, né? E daí, para onde esses animais vão, né? É muito hipócrita você dizer assim, ah, eu não gosto de... solto um gavião e não tem uma pata para ver se ele vai viver quantos dias na natureza, né? Então, é importante que as pessoas entendam que as ações que nós tomamos em que um animal é atropelado, um animal é vítima de terol, ele vai precisar de um lugar para viver, né? E já que ele não pode para voltar para a natureza, que seja o melhor lugar possível, né? Em que ele tenha condições de bem-estar, que ele tenha alimentação, que ele tenha cuidados veterinários e o zoológico cumpre esse papel, né? E a gente não vai dizer, né, doutora, que não existe, assim, zoológicos e responsáveis, eu acredito que aqui no Brasil isso mudou muito, né? Essa questão de zoológico, antigamente a gente via que era uma coisa mais comercial e tal, hoje em dia mudou muito o papel zoológico, tanto na conservação também de um trabalho incrível na conservação, inclusive eu fiz um trabalho diferente à conservação da Arara Azul de Lia, a outro zoológico de São Paulo também faz um trabalho bem bacana de conservação, mas o zoológico de São Bernardo, ele é encantador pelo fato de que você não tem a intenção de ficar com o bicho atrás das grades, né? A intenção do zoológico de São Bernardo é reabilitar esses animais e se tiver apto a soltura, ele vai ser solto, né? Com toda certeza, não é objetivo ter um animal atrás das grades e os animais que a gente tem lá são animais que por algum motivo infelizmente realmente não tem como retornar à natureza, né? E as pessoas falam ah, mas que dó, eu vejo muita gente falando ah, mas que dó porque olha, o daninho tá tristinho ali atrás das grades, gente, a gente precisa fazer as pessoas conhecerem, o que é de fato o tratamento que esses animais recebem, é uma equipe cuidando desses animais incansavelmente e o que eu tive a oportunidade de experiência com o zoológico é que esses profissionais não medem esforços, não é isso, Jennifer? A gente percebe que não tem dia, não tem noite, se o animal precisa de atendimento, doutor Marcelo mesmo, a equipe toda incrível e esse animal vai ter o devido atendimento, seja de dia ou seja de noite e a gente e é isso que encanta é saber que esses animais ainda que seja por motivos antrópicos ou não, a gente sabe que esses animais vão ser cuidados e é isso que conforta um pouco a gente é saber que eles chegam em situações muito de críticas às vezes lá eu já vi bicho chegando lá em situações críticas que a gente fala esse não vai e o bicho daqui a pouco está bem ou não a gente depende das situações como a Jennifer falou mas a importância das pessoas dos profissionais que tem lá e a dedicação é incrível e as pessoas precisam conhecer isso né Jennifer? É, eu acho assim eu aprendo eu aprendo todos os dias a gente funciona com uma equipe muito redonda e eu falo isso de todos os profissionais que estão ali engajados no nosso trabalho né e eu digo isso desde o Marcelo eu que atuo como bióloga todos os tratadores e todas as meninas da cozinha que também são tratadoras então o cuidado vem desde a preparação do alimento que é feito com muito carinho e muito cuidado todos os dias e eu falo isso inclusive Sir Leide estava aí na live também já trabalhou com a gente da equipe tanto atual quanto muitos funcionários que já passaram por nós né a gratidão pelo cuidado e o respeito que essas pessoas tem com os animais até os tratadores que não pensam só naquela coisa diária ah eu limpo eu coloco a comida todos eles eles são nossos olhos ouvidos quase a nossa assim o nosso sentinelas ali em que eles vão falar assim olha esse bicho não está legal esse bicho está se coçando esse bicho hoje ele acordou muito tarde não é normal vamos dar uma olhada esse bicho está com comportamento estranho porque assim eles levantam para a gente a bandeira para a gente prestar um pouquinho mais de atenção porque afinal apesar de ser um zoológico pequeno né nós temos quase 250 300 animais fora todos que chegam para atendimento né de mais ou menos já aproveito para falar um pouquinho mais 80% a 90% dos animais que a gente tem são de Mata Atlântica e a gente tem algumas exceções é lógico animais provenientes do tráfico e tudo mais e assim estar de olho em 300 animais todos os dias é muito difícil isso só é possível com a ajuda da equipe né por isso que a coisa funciona né porque cada um faz parte daquela engrenagem né então a gente consegue funcionar muito bem e consegue dar uma qualidade de vida uma atenção boa para cada um desses animais né e isso só acontece por causa do carinho é a dedicação das pessoas que é um trabalho diário né e isso que você falou é não tem descanso não tem nada não porque assim ninguém escolhe a hora que vai ser atropelado ou o dia que vai chegar um filhote né e assim eu acho que a gente que escolheu trabalhar com isso entende isso perfeitamente né sabe que planos não são feitos para durar durante mais de uma semana porque eles mudam todo dia né mas isso não tem problema nenhum né não não tem algum problema algum para nós porque eu acho que a gente a gente faz com muito amor né a gente nota que toda a equipe desde o pessoal da cozinha os tratadores aliás quero mandar um beijo doutor Marcelo aqui presente com a gente doutor um beijo muito obrigado pela presença viu muito obrigado mesmo de coração é o doutor Marcelo está aqui assistindo com a gente doutor Marcelo é o veterinário responsável né é lá pelo é um dos responsáveis ele e a Jennifer são os responsáveis pelo zoológico de São Bernardo e que realizam aí esse trabalho incrível que vocês estão testemunhando aqui pelas palavras da doutora Jennifer né então eu acho que é de uma importância absurda é que as pessoas saibam de tudo isso porque é que nem a gente estava falando né Jennifer as pessoas olham os animais atrás das grades mas elas não sabem o que o animal passou para chegar até ali né e o trabalho que muitas vezes a gente passando vocês realizam quando o parque está aberto um trabalho de educação ambiental conversando com essas pessoas né contando um pouquinho da história de cada bicho que está ali é de grande importância também então eu acho que só tem a acrescentar infelizmente as pessoas têm uma visão deturpada deturpada de zoológico mas não é por aí então é isso que a gente quer exatamente é agradecer exatamente essa pode falar pode falar pode falar não não pode falar pode continuar ó quero agradecer aqui também o pessoal tá entrando o Fábio Segrete Fábio beijo pra você meu amor Michele Milena Brigitte Sônia olá Sônia boa noite pra vocês obrigado pela presença de todos viu desculpa doutora só dando uma olhada aqui se alguém tem uma pergunta pode enviar pra doutora também que ela vai responder pra vocês tá bom tá pode enviar pergunta sim acho que é bom até você puxar de repente no meio da nossa conversa as dúvidas do pessoal alguma sugestão alguma coisa assim né sim sim tô puxando aqui doutora por isso que eu dei uma paradinha aqui ó eu tô puxando ver se alguém tem alguma pergunta pra fazer pra gente mas por enquanto tá tranquilo o pessoal ainda tá meio tímido professora Mariana seja bem-vinda muito obrigada pela presença muito obrigada Adriana você quer tomar algum assunto algum tópico específico assim doutora eu queria que você falasse um pouquinho a gente teve aí recentemente notícias que deixaram a gente um pouquinho triste que veio aí falando puxando um pouquinho sobre o tráfico ainda a respeito da naja da serpente que foi encontrada tudo eu queria que você comentasse um pouquinho a sua visão referente a isso a naja aí pra quem não sabe é um animal exótico animal exótico de fauna de fora que não é da nossa fauna e animal silvestre é quando o animal é da nossa fauna eu queria que você comentasse um pouquinho assim pra gente o que você achou de tudo isso o que você você já mais ou menos falou o que você pensa o que é o tráfico de animais mas eu queria que você falasse e eu queria também que você comentasse que recentemente eu não sei se a gente pode mas saiu o reportagem e tal o zoológico recebeu alguns animais aí advindos do tráfico e foi uma luta assim muito grande pra que a gente conseguisse salvar esses animais né eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal olha assim esse caso é um caso bem emblemático né eu acho que assim ele 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 veio é um caso bem triste na verdade assim mas ao mesmo tempo ele dá um alerta pra gente porque a gente parece que assim tem alguns assuntos que vem em voga que saem na mídia e que eles são esquecidos né e o tráfico de animais converses é um desses assuntos né todo mundo sabe as pessoas é lógico todo mundo que tem um acesso a educação a que são pessoas que procuram se informar tem acesso a telejornais esse tipo de coisa acham que assim é importante você controlar o tráfico de animais é uma coisa errada e tudo mais só que parece que esse assunto morre e daí de repente ele ressurge de novo e o caso da Naja foi um caso muito polêmico em que você vem de novo toda a retomada dessa discussão que eu acho super importante é um caso assim de tamanho e responsabilidade por que eu falo isso porque assim a Naja não é um animal do Brasil então é um animal exótico né na nossa legislação a gente tem que assim todo o animal que não ocorre dentro do nosso país ele é um animal exótico os que ocorrem dentro do nosso país podem ser até aves migratórias tal se ela passa por aqui beleza ela não é exótica no momento que o animal que não ocorre naturalmente no Brasil ele é um animal exótico né qual é o grande problema disso né e eu acho assim até é que assim a Naja além de ser um animal já tá errado você trazer sem autorização do Ibama qualquer tipo de animal de outro país por que né porque você tem um problema ah você fala não eu vou deixar ele na minha casa não tem problema nenhum eu nunca vou soltar esse bicho gente quem cuida de bicho quem tem até cachorro e gato sabe que é quase impossível você garantir 100% que um animal não vai escapar né então e assim que vai ter que vai ter a ideia de ter aquele animal exótico na sua casa sempre tem alguém que tem a mesma ideia né e tem pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas pessoas que pegam um animal e tá dando custo tá dando trabalho e tal aí eu vou soltando o parque né só que normalmente não é só uma pessoa dessas que tem a mesma ideia e daí esses animais se encontram né eles podem reproduzir e eles podem ter exatamente filhotes e o que acontece esse animal não é do Brasil não tem predador pra ele ele às vezes pode ser mais apto pra viver nessa exuberância que a gente tá a gente tá falando de mata atlântica grande diversidade de animais e tal ele não tem um predador então você tem um descontrole e você acaba matando a sua fauna local por uma vaidade né na minha opinião e assim no caso da Naja é muito pior por ser um animal peçonhento né eu acho que assim nós já temos que ter um respeito enorme por todos os animais peçonhentos e assim já na nossa legislação ninguém ninguém sem ser instituto sem ser zoológico sem ser pessoas relacionadas à pesquisa pode ter um animal peçonhento em casa como pet né é contra a lei né então você pensar já é já é perigoso você ter uma você ter uma jararaca uma cascavel em casa sabendo que nós estamos num país em que tem produção de soro e tudo mais em que você pode reverter algum acidente ofídico você pensar em trazer um animal que é de outra fauna que é de outro país e que você ainda não tem o soro em casa no nosso país é de uma arrogância que eu não sei escrever né então o que acontece você colocou uma série de pessoas em risco incluindo a sua família né os seus vizinhos os seus empregados e além disso é um desrespeito com os profissionais que trabalham com esses animais com intuito de pesquisa como é o caso do Instituto Butantan em que agora porque uma pessoa teve uma vaidade se achou o ser humano tem essa mania de achar que ele é a espécie dominante soberana e que ele tem direito de usufruir de todas as outras né a pessoa que está trabalhando com pesquisa ali no Instituto Butantan naquele interim em que o menino sofreu o acidente e que o soro foi deslocado para lá essa pessoa estava descoberta né exatamente e isso é um enorme desrespeito né então assim as pessoas estão perdendo o limite do bom senso né em que porque você precisa ter uma nage em casa me desculpa né esse é o questionamento que eu teria e assim isso independe assim ainda mais assim eu acho que assim as serpentes já tem as pessoas tem uma visão muito ruim de serpentes né e que é outra coisa que a gente gosta muito de trabalhar em que todo animal todo organismo tem o seu papel no ecossistema né e independente se você goste se você acha nojento se você acha asqueroso ele não estar no meio ambiente vai fazer falta né você vai ter todo um desequilíbrio inclusive das espécies que você acha fofinha né da uncinha do macaquinho e tal você não ter um animal ali vai causar um desequilíbrio e as serpentes estão dentro disso e assim muitas vezes as pessoas nem pensam nesse animal esse animal foi retirado do ambiente natural ou ele foi muito provavelmente e infelizmente ele foi reproduzido no Brasil né com mas assim ninguém pensa e agora o que vai fazer com esse bicho ah tá no zoológico de Brasília né eles tem o soro não pra eles ficarem com esse bicho eles vão ter que de alguma forma importar esse soro conseguir uma autorização não é um negócio de um dia pro outro não é uma coisa fácil né exato e assim e a justiça pra esse bicho todo mundo quer devolver um animal fofinho pra natureza vamos devolver as ararinhas azuis pra natureza e assim e essa e essa e essa naja né ela não tinha direito de estar na natureza só que a coisa não é tão fácil assim esse animal provavelmente nasceu aqui né e repatriar ele pra pro país de origem não é tão simples ninguém vai querer receber né você não sabe a origem genética você não sabe nada desse bicho mas assim em termos de direito ele também tem direito ele também foi prejudicado né muitas pessoas tem algumas outras serpentes que eu não lembro qual a espécie que foi encontrada no meio de assim a história ruim da naja tem tem deflagrado boas coisas pro meio ambiente né toda uma rede de tráfico está caindo por terra né sim a gente gostaria que não chegasse que não precisasse ser um acidente ofídico tão grave pra você ter esse tipo de preocupação né mas eu acho importante as pessoas começarem a refletir sobre isso né e hoje em dia você vê uma banalização dos animais silvestres né você tem legislação você tem definições animal doméstico é aquele animal que o ser humano vem né domesticando a gerações eles vêm sofrendo algumas modificações pra serem animais de companhia doméstico né sim pra ser o seu ladinho inclusive daqui a pouco aparece um gato aqui na live que vai pular nas minhas costas né a gente nem vai a gente nem liga e você tem os animais silvestres os animais silvestres eles tem um comportamento de animais silvestres de animais selvagem né eles são animais que tem instinto de caça tem instinto de fuga eles tem as suas necessidades eles não foram selecionados pra isso e as pessoas cada vez mais acham normal ah eu tenho uma cobra corn snake que é a cobra do milho americana na minha casa ah eu tenho um headhog ai eu vou comprar uma iguana e trocar aliás pior ainda trocar pela minha pogona gente animal não é moeda de troca né eu acho assim muita tem uma discussão muito longa eu acho que a gente não tem que entrar nesse mérito se tem que aprovar ou não aprovar criadores comerciais do Brasil de animais exóticos gente é uma vida é uma responsabilidade esses animais tem comportamento diferenciado né não é o seu cão e gato e mesmo assim o seu cão e gato te morde né e causa acidente né sim então assim tem toda uma discussão que foi assim foi foi lembrada e que as pessoas precisam se conscientizar é um crime grave sim né sim é que na lei infelizmente é muito branda né se você foi pego com um animal ilegal na sua casa se ele não é ameaçado de extinção você paga 500 reais se ele é ameaçado de extinção são 5 mil né mas assim falta eu já tinha começado ali no começo da nossa live de uma caracterização do crime né o cara que comprou o final né qual é a responsabilidade dele né então você tem a mesma responsabilidade desde pro pro cara que tá ali no nordeste pegando aquele animal sem saber sem ter noção das consequências da atitude dele né você tem aquele cara que vai ganhar 5 reais por bicho vai passar pro desculpa pro sudeste e daí você tem o né o traficante final que é o que vai ganhar o grosso da grana a pena tem que ser a mesma pra todos eles no final todo mundo paga ou serviço comunitário ou cesta básica gente isso tem que mudar né isso é muito ruim parece que é muito barato você fazer um crime ambiental você consegue resolver facilmente e não é assim que tem que ser isso tem que ser encarado com uma seriedade muito maior né exatamente no zoológico né o pessoal perguntou se a gente é um tráfico de animais não é o nosso foco principal né principalmente pela nossa capacidade a gente é um zoológico pequeno a gente não tem condições de receber 200 300 animais por vez e isso acontece muito no ABC e muitas vezes vão pra outras instituições de respeito né Depav Parque Ecológico do Tietê e tudo mais só que assim por exemplo é lógico que a gente pega um pouquinho a gente tem muito caso dos passarinheiros né que é o pessoal que cria essas aves né coleirinho para evitar receber porque são animais que às vezes estão muito aptos para ressoltura e tal então o pessoal manda para as instituições que tem um traquejo maior mas assim recentemente tem eu vim e três na mesma preenção foi aqui no município de Santo André ambiental deve ser uma reincidente assim de vaga para ir para a cadeia por causa disso né e daí a pessoa saiu por conta da pandemia né muitos creves as pessoas estavam tendo a oportunidade de cumprir a pena e a pessoa mal pisou para a cadeia e 29 saguis numas minuto três filhotes de arara e assim então isso acontece muito sim a gente tem feira do rolo aqui no ABC assim grande parte dos animais que estão no zoo para visitação são frutos do tráfico são araras que vieram encontrando mas a gente no zoológico 50 estão sendo vendidas no Facebook né e eu estava lendo os dados sobre o tráfico hoje exatamente para a gente conversar aqui mais atualizado e a pandemia não diminuiu né e assim assim como a tecnologia é nosso aliado hoje em dia em que a gente pode estar aqui no meio da pandemia todo mundo fazendo uma discussão legal refletindo sobre esse assunto super importante né por meio de opa o celular estava escorregando gente por meio de mídias sociais a gente está todo mundo no Facebook cada um na sua casa e tal ao mesmo tempo isso é um vilão né porque antigamente você tinha as feiras escondidas você tinha né você tinha que ir na feira do rolo para conseguir um animal silvestre você tinha que ir na feira ali na esquininha que era na casa de alguém que alguém te levava então você tinha que ter um contatinho e tal e hoje em dia por WhatsApp por Facebook você tem uma enorme quantidade de pessoas traficando animais né então a facilidade que a pessoa tem em adquirir esses bichos é enorme sim isso é assustador né e parece que o volume eu esqueci o número exato assim mas é mais de um milhão e quatrocentas mensagens de WhatsApp que são estão sendo trocadas durante a pandemia para negociar bicho né então assim o negócio assim o mundo meio que parou está todo mundo tomando cuidado as pessoas estão trabalhando de casa mas ainda o comércio de bicho ainda está rolando solto né isso é muito preocupante né a facilidade que você tem em ter um animal que é entregue no metrô para você né chega lá alguém com uma malinha e leva para você e assim a gente sempre vai falar dos animais legais né então ah tem para quem gosta dos répteis ah tem um tráfico enorme de serpentes e tal mas tem os invertebrados também tem o pessoal criando aranha bicho pau não sei o que lá e assim e para esse bicho fugir né e se incorporar no nosso ecossistema é muito mais fácil ainda então assim são coisas muito preocupantes né sim sem dúvida Jennifer ainda voltando um pouquinho no assunto da penalidade sobre o tráfico né a Gleice ela faz um comentário muito bacana aqui e vale lembrar né que a pessoa que entrega voluntariamente o animal ainda fica isento da pena fica né assim a gente entende que a lei foi criada com com boa intenção imagina assim se cada pessoa que acha um no quintal e vai levar para um atendimento médico vai procurar alguém para ajudar ela se ela fosse penalizada por isso nenhum animal ia chegar a ter atendimento apelado sabe que é o mesmo tempo eu acho que as pessoas se aproveitam disso para fazer aquela posse responsável né que aquela pessoa que comprou sei lá um tigre d'água para quem não sabe é aquelas tartaruguinhas de aquário que o pessoal compra que é lindo desse tamanho mas aquele bicho cresce né e a pessoa vai trocando de aquário e o bicho vai crescendo uma hora ele fala assim ah não não quero mais não é mais bonitinho né e daí ele acha formas de se livrar daquilo se isentando da sua responsabilidade que é soltar num parque municipal né que é fazer uma entrega desse bicho né então é muito complicado as pessoas se isentam dessa responsabilidade mas assim são delas eu acredito que mesmo o animal doméstico no momento que você adotou né ele só tem que sair da sua casa né morto com qualidade de vida não morto porque você matou ele pelo amor de Deus né é aquele animal que ficou ali 10, 15 anos com você né e que você deu atendimento veterinário você alimentou adequadamente você deu um bom ambiente pra ele e um dia chegou ao finalzinho da vida dele e acabou né não é aquele animal que você troca doa empresta esse tipo de coisa as pessoas não tem essa noção né gente é um animal ele tem comportamentos ele tem sentimentos ele tem ele tem necessidades assim mesmo os bichos que as pessoas não entendem a relação mesmo iguana nossa todo mundo que eu conheço que tem iguana que mudou de dono o bicho morreu né é um bicho difícil de adaptar ele tem uma sensibilidade você fala ah mas ele nem né interage e tal poxa é um bicho você não conhece a interação dele você não tem essa profundidade até a gente que é profissional dessa área tem uma dificuldade e daí a pessoa fala ah eu troquei a iguana com a com o Red Hog né poxa que responsabilidade né você troca seu filho com seu amigo não é um objeto né eu troquei eu enjoei eu vou trocar né é mais ou menos isso é complicado Jennifer a gente tem um comentário do Adson que eu acho que é mais uma dúvida né ó na casa dele ele tá dizendo aqui que ele tem bastante saruê e nem sempre é possível ele prender os cachorros e ele tá dizendo aqui que no caso seria mais à noite que é quando eles eles aparecem né e aí ele queria saber o que ele pode fazer em relação a isso se existe algum tipo de atendimento ou alguma forma de captura ou algum lugar adequado que ele possa encaminhar para soltura esses animais então é bem complicada né essa situação que a gente falou do cachorro né o que acontece o saruê o gambá né ele é um animal muito plástico né então ele se adapta a situações diferentes né tem animais que eles só vão ficar na mata fechada e tal o saruê o que acontece a gente tá cada vez mais invadindo a casa deles né e o que eles fizeram eles falam assim tá bom vocês invadiram a minha casa eu vou ficar aqui com vocês né então o que acontece eles vão procurar maneiras de de se alimentar independente se eles perderam o hábitat ou não então eu acho que assim uma das coisas sim é tentar prender os cachorros sim né se não é possível é tentar não atrair o saruê o gambá né é tomar cuidado com o saco de lixo com o resto de alimento porque eles vão vir atrás disso e de abrigo né então de repente a casa tem um forro que eles conseguem entrar e fazer ninho é de repente ter lá todas as entradas desse forro pra que o saruê não consiga entrar né então é tentar minimizar esse encontro né do animal silvestre com o seu cachorro que também tem que ser evitado né você tem uma série de doenças que todo animal silvestre tem né e que muitas vezes os animais domésticos são 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 vulneráveis também né então acho que importante é você tentar evitar isso de repente se conseguir prender os cachorros à noite esse tipo de coisa mas resto de comida abrigo você diminuindo essas possibilidades você diminui a entrada dos animais né acho que a Adriana pode também ajudar um pouquinho nisso com certeza é eu só mais uma pergunta aqui Jennifer não tem como a polícia intervir nas negociações identificadas no whatsapp é uma pergunta da Dani e ela rixopo beijo Dani obrigada pela pergunta gente essas coisas de investigação elas têm várias esferas né às vezes as investigações são municipais federais e assim é bem complicado né a gente tem essas diversas ferramentas de internet e tal e assim no facebook eu acho que é muito mais fácil os caras conseguirem ter um tipo de acesso pra cercear isso mas whatsapp você tem contrato de você tem de privacidade né então isso envolveria grandes investigações e quebras de sigilo e liberação de juiz e tudo isso isso é muito complicado e eu vou falar assim por quê porque a gente no meio ambiente em geral no país todo a gente tem falta de profissional contratado pra trabalhar com isso né assim como você pensa assim num parque nacional em que você tem as pessoas que invadem e pegam espécies e tal e você fala assim meu mas eu não tenho gente pra fiscalizar poxa a gente tá num país de proporções continentais né você não tem policial pra fiscalizar fronteira imagina o número de pessoas envolvidas pra fiscalizar cada conversa de whatsapp e tudo isso eu acho que grande problema nisso é o número de pessoas aptas né pra trabalhar com isso e conseguir derrubar privacidade e tudo mais né então eu acho que é complicado a gente também criticar né o poder público às vezes é muito fácil mas a gente tem falta de profissionais em todas as áreas né desde o meio ambiente fiscalização né polícia rodoviária federal eles tem problemas enormes eles precisam muitas vezes pegar animais você tem distâncias enormes em cada setas em cada crasso então assim é lógico que eu acho que assim vale também a gente como como cidadão né a gente denunciar né então a polícia sozinha também não consegue ficar caçando assunto à toa né então você conhece aquela pessoa que tem um animal ilegal que que tá tá vendendo filhote ai eu crio corn snake né eu tenho a mel a não sei das quantas ele tá ali ó amiguinho você quer meu denuncia eu acho que você vai ajudar né o poder público a controlar um pouquinho dessa situação né em vez de passar a mão na cabeça né é por isso que o papel do cidadão também é muito importante nisso né porque muitas vezes é como você disse a polícia ela não dá conta de tudo isso é não é que ela não dá conta é muita coisa os caras se escondem a a de diversas formas e e e é importante o nosso papel enquanto cidadão denunciar mesmo né e a gente precisa cobrar é uma fiscalização mais intensa pra que haja mais responsabilidade por parte dessas pessoas porque a gente veja antigamente há um tempo atrás a gente via pessoas vendendo é tartaruguinhas né jabutis no meio da rua então assim é ainda ainda um dia eu recebi uma ligação no zoológico e não foi pra mim né mas a pessoa falou assim olha eu comprei três jabutizinhos porque o cara tava no farol eu acho que era dar juntas provisoras gente e ele falou assim e ele tirava as tartaruguinhas do bolso e colocava as tartaruguinhas no bolso e eu fiquei com dó e eu achei que eu tinha que comprar e entregar né e daí a pessoa também contribuiu com o tráfico porque talvez o cara mesmo assim ele tá achando assim ah meu se o cara se a pessoa tá comprando por mim por dó ou porque quer o bicho não me interessa o dinheiro pingou né eu acho que assim tem uma outra discussão muito importante assim as pessoas falam assim ah então vamos soltar tudo né eu odeio passarinho atrás de gaiola eu também né odeio bastante só que assim eu conheci uma pessoa assim as pessoas também tem que se informar é importante que o corpo técnico haja nisso né não dá pra você cidadão comum com todo o respeito avaliar se um bicho tem que ser solto ou não isso passa por veterinário por biólogo tem comportamento tem saúde tem tudo isso eu conheci uma pessoa que falou assim pra mim eu acho que era num Uber sabe é uma coisa bem casual ai gente eu odeio bicho atrás das gaiolas então eu ia nas lojas e comprava uma meia dúzia de passarinho e soltava daí eu falei assim mas que espécies você soltava ah não importa era o que tinha ali na loja daí eu falei assim mas você sabe que muitas vezes esses animais que estão sendo vendidos em lojas são australianos são calopicitas são espécies que não são da nossa fauna que não dá pra você simplesmente soltar ah é mesmo né então daí você vê que assim também de boa intenção tem que se tomar muito cuidado né assim sempre que a gente fala mesmo filhotes essas coisas tem que levar pro profissional habilitado por quê porque assim muitas pessoas tem boa intenção então vai achar filhotinho de gambá vai tentar cuidar em casa ah eu vou dar um leitinho é muitas espécies são intolerantes à lactose e daí o que acontece em vez de você salvar aqueles filhotinhos você acabou de matar todos eles e e assim são coisas que né você não é obrigado a saber eu concordo você é cidadão comum então o melhor assim o que a gente sempre orienta encontrou um bicho atropelado um ataque de cachorro caiu do ninho esse tipo de coisa você liga pra o órgão responsável né então é bombeiro é GCM GCM ambiental você tem isso cada município muda eu não consigo dizer pra vocês ah você mora não sei aonde mas assim você vai acabar descobrindo zoonoses defesa civil alguém vai te ajudar e por que que é importante isso porque assim muitas vezes o transporte o jeito de pegar esse animal é importante pra você salvar a vida dele então você fazer um manuseio errado fora o risco pra sua pra sua saúde né ninguém quer por exemplo assim que alguém sofre um acidente então a serpente ah eu ouvi falar que se eu encontrei a serpente eu tenho que levar pra o órgão responsável acho que eu vou pegar ela não né gente são animais perigosos né então você tem que ter alguém habilitado pra fazer isso alguém que te oriente pelo menos né por exemplo você tá numa fazenda numa chácara mais isolada a polícia não vai conseguir chegar ah eu tenho uma serpente na minha cozinha né o que que eu faço olha você vai precisar dessa cozinha hoje não dá pra fechar as portas e ficar meio seguro dá ah então vamos fazer isso não dá ah então vamos pegar um rodo você vai usar toda mas assim tem as maneiras certas de fazer isso né não é de qualquer jeito as pessoas tem que tomar muito cuidado com isso né e animal exato ele pode né se acidentar assim como você e não é o objetivo né quando a gente tá falando em preservar a fauna é exatamente preservar é salvar né então os cuidados sempre vão ser pros institutos que estão com essa responsabilidade então é IBAMA é CRAS setas né você ter a ideia que você tá salvando um bicho é super legal e tal a gente nossa quantas histórias a gente não ouve do nosso vô que pegou o passarinho que caiu do ninho e cuidou e tal mas assim nem sempre você vai saber fazer isso adequadamente então o papel nosso é fazer isso então encaminho pra gente né mas aqui o doutor Marcelo oi desculpa Jennifer desculpa pode continuar imagino é é super interessante a coisa da entrega voluntária né é assim tem os dois lados né infelizmente nem todo lado é positivo né então é a gente pede exatamente pra vocês que conheçam pessoas que não façam isso assim muitas vezes assim a pessoa fala assim ah eu tô com esse papagaio há 15 anos e eu vou viajar eu vou entregar daí você fala assim calma né ah vocês têm um viveiro bonito e tal eu vou entregar ele vai ter uma qualidade de vida melhor não gente também por isso que a gente fala da avaliação né o animal que já viveu 16 anos na casa de alguém ele nem sabe que é papagaio né vamos começar por aí então você vai encaminhar pra institutos que tem 200 mil 200 mil é sacanagem vai que tem vários animais por recinto em que ele vai ter que brigar vai ter que se impor e tal muitas vezes não é a melhor situação pra ele né eu acho assim é eu sou totalmente contra o tráfico de animais mas isso aqui é uma opinião minha não tô falando em nome de prefeituras e zoológicos e nem nada mas assim aquele animal que já tá há 20 anos ali você mexer com ele naquele momento é mais prejudicial pra ele do que benéfico né ele vai passar por toda uma adaptação esses animais muitas vezes são imprintados com com o cuidador com o tutor então assim as pessoas terem consciência que você tem um animal é pra cuidar de verdade não é pra entregar não é objeto a gente já falou bastante sobre isso né e eu acho que isso é sempre importante ressaltar né e assim e mesmo pra quem tem ainda esse resquício na família ah o papagaio da avó a tartaruguinha de não sei quem outra coisa que assim eu peço assim encarecidamente é assim como a gente estuda sobre um carro novo sobre um modelo do celular é estudem sobre esses bichos já que você tem esse animal em casa né é assim eles têm umas necessidades particulares né então por exemplo a gente recebe muito animal que nunca mais vai se recuperar porque ele foi alimentado de forma errada então as pessoas falam macaco come banana e daí elas pegam macaco e só dão banana e daí chega jabuti come alface é e papagaio come né come girassol girassol e daí são três alimentações completamente erradas e assim esses animais vão ter sequelas pro resto da vida então é assim se você tem um animal independente se ele é legal ou não você estudar um pouquinho sobre as necessidades dele sobre o que ele precisa é o melhor que você tem a fazer por ele né então uma alimentação adequada ração poleiro água fresca tudo isso é super importante né a gente trabalha muito com bem-estar animal e assim é você eu acho muita muita arrogância do ser humano né achar que pode ter domínio sobre as outras espécies e ao mesmo tempo nem ter o interesse de conhecer o que que essa espécie precisa né então é complicado né então é assim como o doutor Marcelo fez aqui um comentário como se diz por aí de boas intenções o inferno está lotado e é verdade ele acho que ele quis dizer referente as pessoas comprarem do traficante acredito que seja isso né doutor tá ok se for isso mas eu acredito que sim né as pessoas comprarem da mão do traficante porque vai salvar o animal né mas na verdade você está contribuindo da mesma maneira eu acredito que tenha sido por isso que ele fez esse comentário tá mas é o que a doutora Jennifer está falando é a mais pura verdade as pessoas adquirem esses animais e aí não sabe a longe a longe a longevidade desse animal por exemplo um jabuti aí dura em torno de 80 anos vamos supor é isso mesmo o papagaio também até mais o papagaio também o papagaio bem cuidado vive uns 80 anos acho que é interessante que essa nova geração de veterinários já vem mais preparada para falar assim olha você está aí com seus 30 anos você está comprando seu papagaio você sabe que você não vai dar conta de cuidar dele para sempre né que você vai ter que ter pelo menos filho sobrinho para dar essa continuidade né e assim aqui ó a Gleice acabou de perguntar se tem algum lugar que existe tutor para adoção desses animais olha infelizmente na nossa legislação não existe limpar um animal não existe você qualquer animal que é oriundo da natureza não existe você legalizar ele ele vai ser sempre ilegal né o que que acontece o que acontece é assim muitas pessoas tem uma falsa sensação de legalidade porque elas foram denunciadas a polícia vai lá autua ela só que não recolhe o bicho por quê porque ela fica como fiel depositário que nada mais é assim você guarda a prova do seu crime aí na sua casa né tá em boas condições tá sendo bem tratado até o crime ser julgado ele fica aí na sua casa só que isso não te dá garantia nenhuma isso não te dá direito de transportar esse bicho pra qualquer lugar assim eu acredito que a nossa lei ela é ainda muito 880 a gente gostaria existe uma resolução do CONAMA 457 em que institui a guarda temporária de um guardião né você vira um guardião só que isso tem que ser melhor trabalhado a gente gostaria muito de fazer uma lei dessa pro município mas que não vai ser pro bicho legalzinho ali que a pessoa quer ah eu não quero comprar um papagaio legalizado porque é caro então eu vou me inscrever nesse programa não vai ser pra animais que é exatamente o que a gente abriga no zoológico é uma maitaca sem pé é um bichinho sem bico é um falcão que não voa mais né vão ser animais que não tem condições de serem reintegrados e que precisariam de um cuidado mais e daí teriam regras e teriam coisas assim mas não não tem como legalizar um bicho ilegal então na verdade assim tirando discussões a parte se seu sonho é ter um sagui existe criador legal de sagui compre do criador vai vir microchipado vai ter um documento você pode ter esse animal em casa você quer um papagaio existe criador legal é muito é assim cerca de eu acho que é 10 vezes mais caro do que no tráfico de animais então a ideia é essa você quer discutir se é certo ou errado é uma discussão muito longa acho que é pra refletir sobre isso mas legalizar isso não tem como então é importante e pensar mesmo que seja mesmo que seja legalizado né Jennifer a pessoa vai adquirir um papagaio pensa em tudo que esse animal vai precisar né alimentação correta o recinto adequado é o tempo de vida desse animal você vai ter saúde pra cuidar desse bicho né ou depois esse bicho vai ter que ficar passando de mão em mão porque infelizmente você não não pôde mais ficar com ele então eu acho que a pessoa tem que ter esse tipo de consciência também né não é só você ah eu quero porque eu adoro papagaio porque eu crio porque eu adoro ou seja qualquer outro animal que você vai adquirir mesmo que seja legalizado pense no trabalho no custo que esse animal vai trazer porque eles também precisam de de consultas veterinárias né eles precisam da alimentação adequada pesar também ainda mais assim todo mundo a gente sabe que vive num ritmo super frenético hoje em dia em que a vida é corrida a gente mal tem tempo de fazer compra essas coisas animais silvestres requerem além da ração normalmente uma alimentação natural fruta verdura né você tem tempo pra ir na feira pra você ah não então por que que você vai pro seu papagaio você jura que você vai né então assim refletir sobre toda essa condição assim eu quero ter um réptil em casa ah tudo bem eu compro uma caixa de plástico e coloco o bicho lá gente esses animais precisam de aquecimento eles precisam ter condições ideais né eles precisam de assim substrato precisam de um de um ambiente adequado né o tamanho do animal vai dizer qual o ambiente ideal que nem nunca vai ser igual da natureza então assim tem uma responsabilidade sobre isso né e eu acho que as pessoas não tem né acha que é brinquedo não é colecionável gente não é né não é uma coisa colecionável que você coloca na estante né isso exatamente é uma vida né tão preciosa quanto a nossa eu acho que o ser humano ele tem que parar um pouco de ser essa de ter essa empáfia de achar que ele é o dono do mundo e o topo da cadeia alimentar é o topo do universo sabe é se colocar um pouquinho no lugar daquela vidinha que tá ali e saber que você não é o melhor você é só mais uma espécie né acabar um pouco com essa arrogância tanta né e saber coabitar com outras espécies também né e o que você faz aqui pra um animal ou pra uma planta ou pela água pelo ambiente seja lá o que for ele vai refletir não só onde você vive mas é um efeito dominó né é como se fosse um efeito dominó e isso é muito triste as pessoas precisam aprender a abrir um pouco os olhos e ver o que você faz o que você tá fazendo de errado é ah eu adquiri um animal do tráfico não o meu é legalizado como o André está comentando aqui ó eu sou criador de pássaros legalizados sou apaixonado pelo canto das aves André eu conheço um cara que cria realmente os animais dele de procedência e é um cara que realmente se dedica aquilo que ele faz então se eu tiver que viajar eu não vou viajar porque eu tenho que cuidar das minhas aves a pessoa tem que pensar nisso também ah sabe aquela viagem de final de ano com quem que você vai deixar um animal exótico perdão um animal silvestre né eu quero uma coruja eu quero adquirir uma coruja legalizada mas no final do ano esse bicho vai comer nas suas férias ele vai precisar comer com quem que você vai deixar esse animal né e assim e o tipo de alimentação né as pessoas também não se esquecem que uma ave um rapinante vai precisar de uma alimentação baseada em ratos ela precisa consumir ossos e cálcio e daí fala ah mas eu não tenho como comprar ou eu não tenho como criar tudo bem compra ah mas eu não tenho como armazenar gente não existe você pegou um bicho você tem que atender a necessidade da espécie né então assim esse rato tá caro o que eu faço agora solta não gente a responsabilidade é pro resto da vida pro resto da vida você vai ter que fornecer alimentação adequada pra esse animal né isso tem custo é verdade e eu acho que voltando ainda a questão do tráfico de animais que a gente falou que passa todo dia a gente hoje mesmo a gente recebeu um macaco macaco prego que eu não sei qual é a espécie né são 11 subespécies de macaco prego e tal ele tinha a marca de coleira de uma coleira na cintura dele em que ele não tem pelo gente ele estava há sete anos numa coleira convivendo num ambiente com cachorro né assim a que ponto o ser humano pode ser tão egoísta de achar normal que um macaco fique preso numa coleira né por quê né por quê você gostaria de ser amarrado ao pé da mesa não né isso são casos que todo mundo perguntou ah vocês pegam muito não é uma coisa tão diária ainda bem que a gente consegue salvar bastante bicho de acidente atropelamento bateu no vidro tudo isso só que assim sim tem casos quase diários e assim muitos animais que chegam da entrega voluntária são animais do tráfico diretamente não chegou do tráfico mas é do tráfico morava na casa de alguém ah a pessoa vai mudar e assim tem aquela coisa ah eu vou mudar pro apartamento entrega o bicho ah o meu vizinho tá me olhando esquisito entrega o bicho mas assim a gente tem casos diários eles são tristes né você tem animais que tem que tem estereótipos de comportamento por ficar na coleira né você tem animais que sentem falta de comer doce porque alguém devia dar bolacha chocolate e tudo isso né você tem animais que sentem falta do seu dono você tem N-picitacídios né picitacídio pra quem não sabe são as araras as maitacas os papagaios os periquitos em que por perder o ambiente em que eles foram criados eles se mutilam eles arrancam as próprias penas e assim e alguém chega lá pra mim e fala esse animal tá sofrendo maus tratos no seu zoológico ele está se automutilando eu falo assim olha a gente faz um trabalho a gente enriquece mas eu não tenho como devolver o dono pra ele eu não tenho como devolver a vida que ele passou assim por exemplo nós temos um recinto de visitação interna que as pessoas podem chegar perto sem passar a mão é lógico é só pra contemplar com araras periquitos maitacas e tudo mais e assim toda vez que possível a gente tem que educar as pessoas porque não é pra sair de ninguém de lá com a ideia ai que lindo eu quero esse bicho em casa elas tem que sair com a visão que assim esse bicho sofreu muito pra estar aqui essa vida que ele leva aqui é ok mas não é ideal ele tinha que estar voando na natureza essa é a ideia do recinto a ideia do recinto de maneira nenhuma é que as pessoas queiram ter isso em casa e eu acho que daí também veio o papel zoológico que momento que se perdeu essa coisa em que assim você tem instituições sérias que trabalham na preservação na reprodução no estudar das espécies pra isso porque que você precisa ter um zoológico em casa né exato qual é qual a sua é eu acho também é é verdade parece que se perdeu né um pouquinho as pessoas mas você sabe que eu vejo também eu acho que é meio que uma briga de egos né a gente percebe que muitas vezes é status você ter uma uma cobra igual é assim as pessoas igualaram igual o carro eu li uma reportagem acho que até recomendo eu vou até procurar aqui muito interessante sobre o tráfico exatamente por causa da 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 naja né então teve uma eu acho que foi no wall eu vou até procurar aqui é e os caras eles levando eles falam com os maiores um dos pessoas respeitáveis assim porque assim eu tô falando da minha experiência pequena no zoológico de São Bernardo que é uma experiência diária lógico mas assim tem pessoas que só trabalham com isso que só estudam isso né e saiu uma reportagem muito boa deixa eu ver aqui na UOL 11 de maio de 2020 no ECOA né eu vou até vai sair ao contrário vocês sabem que na câmera sai ao contrário né eu vou até mostrar que tá aparecendo Adriana a máfia dos bichos não abaixa um pouquinho é peraí tá ai apareceu ó na ECOA UOL é só procurar tráfico de animais no Brasil é uma das primeiras né e assim reportagem muitos profissionais falando né sobre aquela coisa que a gente já falou por ano o Brasil tira 38 milhões de bichos da mata que isso gira em torno de 38 bilhões mas assim é tem alguns profissionais que são não só da área mas que também eles estão falando sobre essa discussão né que vaidade que o ser humano chegou né tentando entender né a que ponto por que que a gente tem que fazer isso qual é o status só que assim o problema que eu vejo assim uma banalização antigamente eram só pessoas com poder aquisitivo muito grande que tinham acesso a isso daí você pensa em Justin Bieber Pablo Escobar em latino que tinha o macaco dele e tal né e assim antropólogos estão dando a opinião eu achei bem legal pra quem tá gostando né do assunto pra se inteirar porque foi uma reportagem assim muito séria que nem sempre é o caso né às vezes a gente mesmo no dia a dia ali do zoológico a gente passa umas informações e na hora que as pessoas vão mastigar pra um público comum né elas deturpam elas modificam achei bem bem interessante né e assim é é interessante ver que é vaidade né e eu acho que assim a gente tem que parar e repensar essa essa nossa sociedade eu acho que assim a gente tá num momento muito triste de pandemia né em que eu acho que talvez sim talvez não eu espero que sim que o mudo mude né os seus hábitos de consumo as necessidades assim mas por exemplo uma coisa que eu achei interessante assim é que se você parar pra perguntar desde quando o tráfico acontece no Brasil desde que se descobriu o Brasil né não existe uma separação disso né os europeus sempre foram exploradores muito interessados é lógico que muitos estudos advêm disso na época não se tinham a consciência ambiental mas era muito normal vem pro Brasil nossa eu vi uma espécie lá que não existe os caras pegavam e levavam pra Europa e eles mostravam né nossa olha que ave exótica e colorida e exuberante assim como a gente tá né num hotspot de biodiversidade aqui a Mata Atlântica né sim e assim isso na nossa cultura é tão normal porque vem desde que formou nossa civilização e mesmo os povos indígenas eles já tinham uma coleção de animais que eles mantinham só que o problema é assim a gente tem que tirar o papel pros indígenas tirar o chapéu pros indígenas porque eles faziam com respeito né era como se fosse um animal símbolo de coragem de beleza e assim pro colonizador não ele virou negócio e daí as pessoas que eram do país mesmo se sentiram muito à vontade né quem se estabeleceu aqui ela falou assim nossa eu ganho dinheiro com isso né cada estrangeiro que aparece aqui eu vendo uma porção de animais então assim a gente vende um problema de sociedade mesmo né em que a nossa sociedade acha isso natural né e eu a gente tem um trabalho muito muito difícil de mudar essa 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 mentalidade né a gente cresce desde criança achando que é normal eu acho eu tô ali com quase 40 eu acho que as gerações novas mudaram um pouco essa visão mas você vê gente ah não mas o papagaio da vovó não tem problema tem sim assim ela não tem que pagar por isso porque ela veio de uma de uma de uma uma geração que nem tinha lei ambiental né sim exatamente não tinha uma uma legislação vigente mas a partir do momento que uma pessoa que agora nós assim que tem 20 30 anos comprou um papagaio legal ela já tinha consciência sim né com certeza de novo levantando a gente tem uma responsabilidade social também né que acontece o primeiro pessoa que tira o animal da natureza ela precisa de um programa de ajuda aquela pessoa precisa ter acesso à educação a sanenito básico a ter forma formação profissional pra que tirar animal da natureza não seja a forma dela ganhar a vida exatamente ela é vítima ela é tão vítima quanto o animal né por quê? porque ela precisa sustentar a família ela não tem acesso à educação ela não sabe o que tá errado e tal então assim ajudar você quando pensa em meio ambiente hoje em dia você tem que trabalhar a sociedade tem um trabalho de antropologia né a comunidade de um parque de uma coisa tem que ser ajudada ela tem que ser ensinada né assim como todos os lugares que passaram por um processo que tem pescador o pescador que é da comunidade de pescador continua lá só que você vai ensinar ele a pescar o peixe certo na época certa pra ele não degradar no meio ambiente né exatamente a gente tem que pensar também como sociedade na nossa responsabilidade como sociedade né o trabalho de animais é muito mais profundo do que só um comércio de figurinhas né você tem um problema social você tem um problema ambiental você tem N coisas e que a gente tem que melhorar né exatamente verdade eu concordo Rubinho boa noite meu querido Rubinho aqui com a gente olá chefe boa noite beijo Rubinho muito obrigado pela presença viu ele tá dizendo aqui ótima iniciativa na verdade a gente só tá aí conversando batendo esse papo mesmo porque as pessoas realmente precisam saber conhecer o trabalho que a gente realiza ali nesse lugar incrível que é o Zoológico de São Bernardo e a gente agradece inclusive ele né por estar à frente de tudo isso aí de estar né é né é importante lembrar inclusive desculpa te interromper Adriana aqui imagina o Zoológico de São Bernardo fica dentro do Parque Estoril pra quem não conhece aliás assim o Parque Estoril é um parque belíssimo que eu acho que pra quem aqui do ABC ele é muito pouco aproveitado pelas pessoas é um parque que tem muitos anos né o Zoológico foi fundado em 85 mas o parque foi em 60 e pouco ele tem vários anos de história ele passou por diversas fases e pra gente que tá discutindo exatamente meio ambiente ele é um parque natural ou seja ele é uma área de preservação né e acho que é super interessante o passeio que infelizmente agora por causa da pandemia a gente tá fechado mas a hora que abrir eu acho que vale a visita porque você tem a oportunidade de aproveitar ali as margens da Represa Billings né tem inclusive uma praia que é permitido tomar banho o que que não pode no parque acho que até importante o Rubinho vai gostar que eu vou falar não pode churrasco não pode pescar né mas de resto piquenique caminhada andar nas instalações que tem no parque que é teleférico pedalinho se for levar bicicleta tudo isso pode né sentar na grama tomar sol todas aquelas coisas que a gente adora fazer né eu acho que tem uma paisagem de tirar o fôlego tão perto de um centro urbano né e e assim aproveitar essa natureza tão pertinho da gente né tem muita gente que eu conheço aqui do ABC eu sei que às vezes vai pro Ibirapuera eu adoro o parque de Ibirapuera adoro o zoológico de São Paulo e tal mas esquece de aproveitar né as nossas as nossas instalações aqui né e e que é tão incrível quanto né aquele lugar transmite uma paz maravilhosa um lugar lindo pra você estar com a sua família num final de semana é curtir com a família a gente tem não só a parte do zoo lá mas como a Jennifer já disse né temos muitas coisas e você pode deitar naquele gramado naquela naquela parte que tem a represa e você pode contemplar a natureza de uma forma explícita de verdade então é é incrível né ah e também o Rubinho tá lembrando aqui que não pode animais domésticos isso é muito importante gente todo lugar que a gente tem uma área de preservação né o animal doméstico não pode entrar por quê exatamente por tudo que a gente discutiu aqui o cachorro ele tem o instinto dele então se ele vê um animal ele vai querer caçar então infelizmente não pode passear com o cachorro não pode levar gato né mas assim acho que também pra quem gosta de contemplar a natureza tirando o zoológico a gente tem no parque mais de 80 aves que passam por ali né que são fáceis de avistar né o pessoal fica encantado que tem ah os tucanos de bico verde sabia laranjeira é sanhaço tem as aves aquáticas então vai ter biguá frango d'água tem as garças né na época certa você vai ver ererê ananai e tudo mais então assim é o momento de contemplar a natureza não só dos animais que estão ali nos recintos mas também os de vida livre né a gente não pode esquecer que é um parque natural né exatamente isso é super importante né essa essa discussão também né sobre sobre áreas de preservação e tudo mais e ali a gente tem um grande fragmento de mata atlântica né que tem que ser preservado mas também tem que ser respeitado e aproveitado né e olha eu tô fazendo esse convite aí em nome do parque né pra as pessoas possam conhecer né quem não conhece na hora que a gente estiver aberto a gente tá lá esperando de braços abertos né vamos esperar a gente tá postando um momento difícil a gente espera que logo uma vacina ou uma né uma solução venha mas eu acho que vale a pena a visita né é verdade com certeza é um lugar incrível e tão pertinho de nós né vale muito a pena mesmo vá visitar vá conhecer porque é um lugar sensacional e vocês acredito que aqui quem esteja assistindo não vai se arrepender leva sua família né já sabendo aí o Rubinho falou pra gente que o parque foi ele foi fundado em 1955 é um parque antigo na verdade é eu falei 65 alguma coisa assim o parque ele foi fundado com o objetivo de ser uma área de lazer mesmo porque o São Bernardo tava crescendo né as montadoras estavam vindo todas pra cá e faltava carecia de áreas de lazer né e lógico ainda bem que isso aconteceu né o parque é exatamente belíssimo que área de lazer né que nós ganhamos ali em São Bernardo que área de lazer é uma área não só de lazer mas também é uma área que traz muita paz de espírito pra gente relaxar é um lugar incrível gente a gente que tá tá ali a gente consegue sentir essa energia é muito 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 bom viu ó o pessoal tá falando aqui a Lília meu amor um beijo pra você a Tia Lília tá falando live maravilhosa amei quando abrir ao público divulguem pretendo ir conhecer em breve ah que bom gente a gente fica muito feliz né é lógico que a gente é suspeito pra falar né mas eu acho que vale a pena a visita né eu acho que é e conhecer o nosso trabalho de perto também vai gerar e gera um envolvimento maior das pessoas né eu acho que a gente se isenta muito dessa responsabilidade mas né você verificar esses animais porque assim eu acho que assim tem dois lados do zoológico que é muito positivo e ao mesmo tempo é estranho né se eu tô aqui contando que tem animal que é cego tem animal que não tem pata tem animal que não voa mas no momento que você tá visitando esses animais você não percebe isso a não ser com o olho muito clínico né você não percebe então eu acho isso super legal né essa ambiguidade da coisa eles estão presos porque tem limitações mas ao mesmo tempo o visitante não percebe consegue ver a exuberância daquela espécie a beleza e tudo mais né então vale a pena conferir o trabalho de pertinho né vale mesmo Michelle vai ser muito bem-vinda Michelle falou que também vai conhecer com certeza vai nos visitar lá vai ser um prazer receber né né Jennifer todos eles né bom infelizmente infelizmente né tudo que é bom dura pouco né mas eu Jennifer eu eu quero te agradecer imensamente mais uma vez por esse papo incrível que nós tivemos aqui eu espero que todos tenham gostado eu acredito que sim porque foi mais um bate-papo para as pessoas serem um pouco mais esclarecidas a respeito de tudo isso e se você tiver alguma dúvida você pode mandar aqui para mim aqui no no vídeo que vai ficar publicado que eu vou transmitir a Jennifer e ela com certeza vai a gente responde para vocês tá bom mas eu quero agradecer imensamente Rubinho ao doutor Marcelo aqui presente também né aos meus professores da Universidade de Anguera que está assistindo eu vi o Haroldo o Haroldo é o nosso coordenador acadêmico da Universidade de Anguera também em nome da Universidade de Anguera em meu nome em nome de todos os meus professores a gente quer agradecer a vocês e a todos do parque que estiveram aqui presente nessa live hoje muito esclarecedora e sensacional eu só quero dizer meu muito obrigado e que possamos fazer mais trabalhos como esses para informar a população da importância de tudo isso né para mim foi um prazer exatamente acho que quando a gente fala do nosso trabalho que a gente faz com orgulho e luta todos os dias acho que é muito bom né então eu só tenho agradecer ao convite a Universidade Adriana né que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com ela agora de perto e está sendo um grande prazer né e aos professores que eu espero que no futuro a gente possa também bater um papo pessoalmente né e muito obrigada pela oportunidade por a gente poder expor um pouquinho do nosso trabalho acho que é um orgulho para todos nós né para o Marcelo para o Rubinho que está tocando parque para tudo mais e para todos os profissionais que já estão e já estiveram envolvidos no trabalho do zoológico né cada estagiário que passou ali deu a sua contribuição cada assim quando a gente fala em veterinário é lógico o Marcelo é né o veterinário responsável mas a gente tem uma rede de apoio e ajuda e ajuda profissionais que doam o seu tempo porque assim a gente está numa dúvida com o olho e aí um profissional especialista em olho dá uma olhada a gente está com uma dúvida no ultrassom e o profissional especialista em ultrassom nos ajuda então assim a gente tem toda uma rede de pessoas que estão bem tensionadas que vem auxiliar numa cirurgia que assim então é só agradecer aos profissionais de meio ambiente de veterinária de biologia todos os estagiários todos os tratadores todo mundo que passou e que está por essa dedicação né por esse empenho em salvar os bichos independente do que né de interesse de dinheiro e de tudo mais né o objetivo é bem comum é bem é bem proposital a isso né então eu só tenho a agradecer a oportunidade de trabalhar nesse lugar também e e a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso porque eu acho que assim cada um de nós que independente de ser da área da saúde ou não é um multiplicador né por mais que aqui a gente está numa sala íntima 15, 20 pessoas que cada um desses leve o nosso recado pra frente a gente está com certeza com certeza muito obrigado foi o nosso maior objetivo quando eu convidei a Jennifer e falei pra ela do objetivo dessa live que era propagar informação a respeito dessa de tudo isso que acontece referente ao tráfico e conversar um pouquinho do papel importante que o zoológico tem eu sou suspeita porque eu estou apaixonada por esse lugar não existe como você não se apaixonar não tem como é um lugar incrível os animais são incríveis as pessoas que trabalham lá são mais incríveis ainda o Parque Estoril é um lugar incrível de lindo é uma beleza é inexplicável só você estando lá pra você saber o que é aquele lugar às vezes eu posto foto de pôr do sol a galera vai lá curte comenta gente é de lá então vale muito a pena conhecer e eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar cumprindo ali uma tarefa um estágio que vocês estão me proporcionando um momento de conhecimento pleno porque a gente tem uma rotina e às vezes você não sabe como é que funciona a gente aprende muito na teoria os nossos professores o tempo inteiro pegando no pé olha tem que ler olha tem que aprender tem que fazer mas na prática a coisa muda muito e é muito bom essa junção da teoria com a prática e é necessária né Jennifer é necessário então eu só tenho a agradecer tá muito obrigada de todo o meu coração viu imagina obrigada gente boa noite bom descanso pra todo mundo bom descanso meus amores muito obrigada Jennifer até amanhã um grande até amanhã ai que lindo tá bom gente pra vocês aí então vá conhecer porque vocês não vão se arrepender tá beijo depois que liberar né gente um beijo boa noite beijo beijo Jennifer boa noite meu amor obrigada boa noite tchau 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 Obrigado.